Eduardo Pereira Filho, de 19 anos, foi preso pela Polícia Civil após ter um mandado de prisão preventiva decretado pelo Poder Judiciário de Breves. De acordo com informações da polícia, o acusado teria sido preso na semana passada pelo crime de tráfico de drogas. Porém, foi liberado por não haver provas suficientes que comprovassem a veracidade do crime. Já que os entorpecentes estavam em posse de seu compasso no dia da prisão. Ele foi apresentado pela Polícia Militar pouco tempo antes dessa situação. No momento em que ele foi apresentado não havia fortes evidências de que ele estaria envolvido no tráfico naquele momento. Mas as investigações foram seguindo e essas evidências já estaram muito claras. Principalmente depois que compareceram testemunhos aqui informando que foram ameaçadas. Inclusive foi instaurado um procedimento contra ele por ameaça também e que ele já está respondendo. Além desse crime de tráfico de drogas, ele responde a outros ou não? Ou tem suspeita de envolvimentos em outros casos? É, suspeita de envolvimentos, mas aí são investigações que correm sigilo. Ainda segundo informações da Polícia, o acusado após ser liberado da delegacia, ele teria saído em busca das pessoas que realizaram a denúncia contra ele. O objetivo era coagir as testemunhas do caso. Além disso, ele tinha ameaçado testemunhas e terceiros, coagindo-os a não participar dos fatos da Polícia. Então, após essas fortes evidências, foi apresentada pela prisão preventiva dele e foi dado cumprimento hoje à tarde. Não, não tenho nada de declaração. Não quer se defender? Não. Além de você, tem outros envolvidos nesse caso? Não, só eu. Durante o processo de investigação da Polícia Civil, foi comprovado que Eduardo comercializava entorpecentes. O mesmo foi encaminhado ao presídio de Breves, enquanto aguarda julgamento. É a primeira vez que você está sendo preso? É. Tem certeza? Tenho. Há umas duas semanas atrás eu fiz uma matéria com você também por tráfico de drogas, então... Então tu sabe por que eu estou puxando. Então por que você está negando? Pois é, o que é isso?